E aí galera, beleza? Aqui da Vora é o Patif, estejam muito bem-vindos para o mapa de GTA 5, o Larico Mods de desafio de BMX. Pessoal, antes de começar, um salve para o Billy, S-Crow, Death Race, Swigol, J-Vitor Killer, Sparkless, Fagas e Haribo 62880. Estamos jogando com a Patifaria de Playstation 4. Eita porra, não é pra sair não rapaz, deixa pronto pra jogar aqui e vamos para mais este mapa épicamente épico, galera. Estamos aí todo texudado, todo texugo, moleque, aí sim. Ó, o mapa parece ser maneiro, o link dele vai estar aí na descrição e parece ser bem difícil. Vamos ver se eu consigo aqui me superar nas habilidades. Eita porra, já deu pra ver o nível da coisa, né? O foda velho é ser de BMX, mano, não faço ideia se a BMX consegue fazer esse movimento sensual aí. Eita porra, vamos para a primeira pessoa uma vez, vai. É bom, porque a primeira pessoa é só segurar o X que eu acelero, né? Caralho, velho, acelerar com o X é muito jogo de Playstation 1, né, brother? Meu Deus. Ai, 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 ai. Já consegui, já, ó. Ai, 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 caralho. Nossa senhora, ai, consegui, consegui, consegui. Ai, tinha que ter checkpoint no meio, caralho, eu consegui, velho. Caraca, eu fiz de primeiro o bagulho. Tá, tem que dar mais uma volta. Dessa vez eu vou fazer aqui, assim, ó. Na terceira pessoa, hein. Vai, 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 ai, caralho. Nossa, fazer em primeira parece que foi mais fácil. Não, não foi, não. Nossa, eu fiquei muito aflito, mano. Aí terceira tem que ficar mais tranquilão. Ai, que bosta, velho. É difícil, tem que ter concentração. E detalhe, se pra primeira pessoa foi mais fácil, mesmo que eu não preciso ficar apertando o X, né? Vamos tentar de novo a primeira pessoa, então. E foi mais divertido também, velho, que dá aflição, ó. Dá nervoso pra caralho, olha. Caraca, velho, como ficar tonto num mapa de GTA. Ai, 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 ai. Consegui, garoto. Beleza, vamos descendo aqui. Tem que ir pra lá agora. Que mapa confuso, velho. Meu Deus do céu. Nossa, mas ele é muito da hora, né? Nossa, por que o jogo tá me fazendo lá atrás? Olha, empinando a bike, que legal. empinando a bike é divertido também. Vamos lá agora. Nossa, eu sou muito bicicletista, da freada. Ainda vamos nós de novo, hein? Olha esse bagulho, brother. Meu Deus, que coisa bizonha. Que coisa bizonha, jovens. Ai, 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 boa. É só soltar aqui, ó, deixar meio que no nosso ângulo esquerdo, inferior, né? A rampa. Se a gente ver a bike, né? Dá mais aflição do que se a gente não ver. Ai, 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 ai. Ai, não pode cair agora, não, 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 não. Boa. Boa, garoto. Fizemos mais uma. Agora é só pular ali de volta, certo? Beleza, cliquei direitinho. Vamos subir novamente essa bagaça aqui, velho. Caralho, mano, muito irado, muito irado. Nossa, em primeira pessoa fica muito mais fácil jogar nesse mapa aqui, viu, jovens? Fica a dica aí pra vocês também. Agora vamos descer novamente aqui, começar a pedalar naquela direção. E vamos provavelmente finalizando mais esse mapa. Deixa eu pedalar, ó. Pedala, Patifinho, pedala, porque o bagulho foi iradíssimo, velho. Caralho, lembrando aí, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha e seu favorito e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. E se você gostou do mapa, o link está na descrição, jovens. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço aí pra patifaria. Teve um mano que me mandou salve aí no começo da pista, só que eu tô sem headset, né? Mas é um salve pro mano da patifaria que mandou um salve no começo da pista também. Muito obrigado por ter assistido até aqui, pessoal. Um abraço. Olha que da hora. Ó a galera fazendo bagulho, que louco. Caraca, velho, é muito legal isso, sério. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patif e até a próxima e valeu!